Mano, você já viu o novo estelionato da moda? Qual? Já viu o novo estelionato da moda? Tá passando... Mano, os caras tá patrocinando isso e tudo. No Facebook, no Instagram... O tigrinho? Não, o tigrinho já... O tigrinho já tá... Pra mim já bateu o ápice do estelionato. Mas tirando o tigre, tem o estelionato que é... Aí você deposita um real e fica aqui nas frutinhas assim, ó. Já viu o... Ah, tipo o... É, cada fruta que eu... Frute ninja. É. Frute ninja. Ah, e cada fruta que eu corto, eu ganho um real. Tá de sacanagem. Mano, as frutas subindo é quase câmera lenta, assim. Até a minha avó, o Parkinson, ela corta essa fruta e não erra. Aham. E ele tá falando que cada fruta que ele corta é um real. Malandro, eu já vi cara jogando isso daí. Com as frutas subindo, tipo, três de cada vez, subindo bomba ao mesmo tempo, o cara lá, batendo um recorde. É que você quer me falar que cada fruta que você corta, você ganha um real. Você quer me falar que em um minutinho ali, você fez 50 conto. E tem gente que assiste essa porra. E tá botando mó fé. E bota mó fé. E eu falo, meu, brasileiro ama dinheiro fácil. É engraçado que esses caras, eles... Cara, você não viu o vídeo, você não acha que tem alguma coisa errada. Ó, gente, ó, gente, cortei 50 frutas. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Já vou entrar aqui no aplicativo e já vai caindo o Pix aqui. Quer ver, ó? Vamos esperar um pouquinho. Aí ele recebe um Pix de 50. Aí ele recebe um Pix de 50. Aí o Bocó que tá assistindo, ele olha e fala, nossa, é verdade. Você sabia que tem aplicativo que faz o Pix, né? Hã? Você sabia que tem aplicativo? Já, já. Já viu o aplicativo que faz o Pix, né? Que faz o Pix. Olha o tanto de Pix que eu recebi. É. Aí, ó. Pota merda, viu, mano? Ô, vou te falar, tem gente que... Irmão, se um dia você pensar em cair nessa, não cai nesse estelionato. É a santa paciência. Você vai se sentir muito otário, velho. Ó, o Vinícius mandou um superchat aí, não deixou mensagem. Muito obrigado, Vinícius. Tem uns burros ainda que fazem essas propagandas e eles esquecem de tirar os comentários. É. Aí tem um monte de gente que comenta, gente, é golpe. Eu entrei nisso daí, não tem como sacar. Gente, eles falam que dá pra sacar só os 50 reais, mas é mentira. Você tem que bater uma meta que é impossível bater. Tipo assim, é golpe, é golpe, gente. Isso daí é golpe. Tem gente que ainda cai nessa porra, né, mano? Pai, as frutinhas subiram e você corta a frutinha lá. E subir um real. Não, não, só vou parar nos 50. Só vou parar... E eles mostram a cara, não sei como um filho da puta deles pra mim era cadeia. Cadeia. É cadeia. Eu sou curto e grosso. Esse não tem como dizer, eu não sabia que era golpe. Esse tipo de estelionato é cadeia. Cadeia, mano. Você está mostrando a sua cara, você está vendendo e fazendo pessoas perderem dinheiro pra você colocar no seu bolso vendendo uma mentira. Aí é foda, mano. Isso é cadeia. Num país civilizado... E não dá nem pra você jogar o, ah, eu só fiz o comercial, mas não sabia. Não, 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 não. Você jogou, você colocou a pasta, você pediu pra pessoa depositar, você colocou a sua cara tapa. Num país civilizado, você estava preso, irmão. Você estava preso, mano. E o cara que caiu nesse bagulho tem que tomar uma multinha também. Não, na moral, mano, eu sou a favor desse cara. A multa que é um tapa na orelha, mano. Esse cara tem que tomar uma multa também. Tem que tomar uma multa de 10% do valor que ele jogou. Então ele vai lá, denuncia o Kaique, e aí o delegado fala assim, tá, mas você perdeu quanto de dinheiro? Ah, doutor, eu perdi mil reais. Beleza, sua multa é de cem reais. Ah, mas eu nem recuperei minha multa. Não, não, não. Você para de ser idiota, mano. Você para de ser idiota, você vai tomar uma multa de 10%. Puta que pariu, velho. Não, é igual a Blaze. Estou falando que a Blaze caiu aí, mano. Você vai tomar uma multa de 10% se você largar a multa e ser idiota. E um tapa, velho. Se você quer reduzir a multa, você vai levar um, presta atenção. Ou você vai dormir na cadeia essa noite, essa noite você vai dormir na cadeia. Eu não vou voltar para casa também, não, que você não merece. Eu acho que nunca mais você vai fazer isso, velho. O delegado vai falar assim, beleza, nós vamos atrás desse cara que você está delatando ele, mas é o seguinte, você vai pagar. Quanto você perdeu? Ah, perdi 10 mil reais nessa brincadeira, então sua multa é de mil. Mas, doutor, eu acabei de perder 10 mil reais. Ele falou, beleza, você vai perder 11 agora. Você quer rachar pela metade, então? Vamos levar o Antônio Nunes. Você já viu o Antônio Nunes, a competição dos caras que eu tapar a coxa? Se você quer reduzir pela metade sua multa, você vai levar o Antônio Nunes. Aí chama um cara profissional. Não, mas... As pessoas tinham que tomar uma multa de cair nesses golpes. Você viu agora que parece que a Anatel vai cortar o sinal da... Da Blaze? Da Blaze. Estão dizendo aí. Ainda está no ar. Ainda está no ar. Se eu digitar agora, vou colocar Blaze aqui. Vamos provar os negócios aqui. Agora é 8h21, quarta-feira, dia 6 de setembro. Certo? 8h21 da noite. Está no ar ainda? Quarta-feira. Olha, está difícil achar aqui já, hein? O Giovanni falou que a Blaze caiu, mas eles estão usando outro link. Está difícil aqui. Na busca do negócio, eu não estou achando. Aí, olha. Na busca, eu não estou achando. O Giovanni está falando ali que caiu. Mas pelo computador ali, eu acho. Porque quando você usa muito o aplicativo, não fica assim? É. Naquele computador ali, se eu clico... O Giovanni está falando ali que ela caiu, mas eles estão usando outro link. Entendeu? Eu duvido que caia, mano. Deve ter uma galera... É, mano. Porque nos grupos... Deve ter uma galera grauda aí, ganhando dinheiro do caramba para segurar isso daí, mano. Gente, vamos encerrando essa live por aqui. E, por favor, aí, deixa seu like, certo? Se tu não for inscrito no canal ainda, se inscreva. Dê essa moral para nós aí. Tamo junto. Aí, olha. Até a próxima segunda-feira. Até a próxima segunda-feira. Aí, olha. Normalzão aqui, olha. Normal, olha. Eu estava escrevendo Braze, velho. Braze? Eu estou tipo... Eu vou de pedreiro, mano. Olha. Normal, olha. Normal. Olha. Faça suas apostas, entra. Aposta normal. É muita gente ganhando dinheiro. E eles estão contra o nick, não é? É muita gente ganhando dinheiro. Porque isso era Braze.com. O que que é isso? Eles estão contra o outro. Aí, eles vão criar a barra 200 mil. É. É nóis, pessoal. Tamo junto. Tamo junto, Arthur.